E aí pessoal, estão junto com mais um vídeo de Oxygen Not Included. Nesse episódio é o seguinte, ou melhor, vamos começar com o feedback do que tá rolando lá em cima. Se eu me lembro bem, terminamos com o vulcão funcionando, mas estava muito quente, as coisas estavam quebrando. Eu tava tentando colocar água aqui. O único jeito foi trazer água aqui de fora e realmente ajudou pra caramba, mas... Deixa eu mostrar aqui. Quando sai, a água chega perto dos 200 graus, eu estou com medo de alguma hora passar dos 270 e quebrar as coisas, mas eu acho que colocando mais água deixa essa variação menor. Outra isolação térmica, até que tá legal, aqui tá quente, mas é porque eu quebrei os blocos de absalita, agora tá pegando temperatura dali, não faz muita diferença. Mas o importante aqui, que faz diferente, é o seguinte, o negócio entra aqui a 100 graus e sai a 150. 150, mas olha aqui o problema, 150, 140, 130, e se eu for descendo aqui, vamos chegar lá na beirada. Aqui ele tá quase chegando perto dos 120, que é o mínimo que ele vai chegando, 130 aqui. Olha só, lá tá 150 e poucos pra chegar aqui a 129, e ainda nem deu tempo de esquentar o vapor aqui pra ligar as turbinas. O que tá acontecendo? Esses blocos que eu fiz não é com cerâmica, que seria um ótimo isolante. É com rocha sedimentar, que no fim, apesar de ser um cano isolante, é um condutor. Então, apesar dele segurar por um tempo, ele vai esquentando com o tempo. Então, dá pra ver a diferença aqui, ó. 32 aqui, 30 aqui... Bom, aqui tem o isolamento, né? Mas, assim, no ambiente onde é 32, aqui tá quente, ó. Não, onde passa o cano tá quente. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é quente, aqui é frio, deve dar uma segurada. O detalhe é, o cano tá esquentando muito mais do que deveria. A ideia é, no futuro, trocar tudo por cerâmica e resolver esse problema. Mas o foco do episódio não vai ser esse. Eu só queria dar um feedback pra vocês do que tava acontecendo. Vamos pegar um carinha aqui. Rascos, sempre bom. O episódio vai ser pra resolver isso daqui, enquanto a gente faz aqueles... A cerâmica pra aquilo lá. Porque isso aqui vai quebrar de novo, e eu bolei um jeito sensacional de resolver esse problema. Esse sensor aqui era pra evitar esse possível quebra, que ainda nem rolou. Eu vou abrir mesmo assim. Nós vamos construir o reservatório aqui que vai resolver esse problema, ó. A ideia é, vai ser um reservatório de líquido aqui. Esse sensor, em vez de ficar aqui, vai ficar num cano intermediário entre um reservatório e outro. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, sim. Vai ficar ali em cima. Não precisa que as pessoas desconstruam isso, tão vindo aqui. Não. Quebra ali, quebra ali. Agora vamos vir aqui no reservatório de líquidos, com o material que não vai ser aço. Vamos no ferro que tá sobrando. Beleza. Agora, cano de líquidos. Esse daqui. A saída agora, em vez de ser direto. Ou melhor. Esse daqui vai vir pra cá, esse daqui vai vir pra cá, esse daqui vai vir... Pra lá. Hum. Tá, que confusão. Vou ter que parar todo esse sistema, pelo visto. Tá, vamos desconstruir. Isso daqui, isso daqui. Aqui não dá pra desconstruir direito, tá. A gente desconstruir manualmente aqui. Isso daqui também. Porque aqui vai ter que ter uma ponte. É. Já que eu mandei já desconstruir os lugares certos, vamos pegar esse cano. Vamos fazer o trajeto dele. Vai ser assim, vai subir aqui pra eu conseguir colocar o sensor e vai descer aqui. Daqui, vai vir pra cá, direto. E vai ter um... Uma ponte ligando daqui pra lá. Que era o que a outra fazia. Esse cano desce só aqui. E... Tá, sucesso. Agora tem que mexer na parte da energia do sinal. O que tá acontecendo aqui é o seguinte. Se eu coloco... Não consigo acertar um tempo aqui pra isso daqui não quebrar. O detalhe é, eu vou deixar um tempo muito grande e eu vou ter um reservatório. Para guardar água, que vai ser esse novo. E esse reservatório vai ser de buffer. Pra enquanto o tempo tiver grande, a água conseguir cair também. Eu poderia só mudar essa parte aqui do sensor. Deixar esse negócio do jeito que tá aqui mesmo. É, vai ser isso. Vamos vir aqui no desconstruir. Opa, não. Pera aí. Vamos cancelar. Eu não sei o que ele pegou. Vamos construir só esse sensor de... Líquidos, eu acho. De elementos. Vamos pegar aqui sensor de elementos de canos. Vamos colocar... Aqui. Agora sim, eu posso colocar um desconstruir aqui. Este cabo. Cadê o cabo? Aqui. Aqui. De ouro. Vai vir pra cá. E deve dar tudo certo. Agora a gente tá esvaziando aquele lá, enchendo esse daqui. Ali chegou a quebrar? Não. Eu vou abrir porque eu quero finalmente testar o... A sauna. Que até agora não tem vapor circulando. Pra funcionar, eu acho que eu só vou ter que pegar isso daqui e fechar aqui no ciclo. E aí o vapor e o movimento não deve quebrar o negócio. Se quebrar, eu tô ferrado. Mas eu posso fechar aqui com canos sadiadores, né? Aí o vapor esquenta quando passa na sala. Nossa, que ideia genial. Eu vou fazer isso sim. E aí que negócio não fica quebrado. Vamos já dar esse secar aqui. Não sei porque molhou aqui também ou é seca. Seca aqui também. Se molhou ali aqui embaixo também tem que secar. Nossa, tá pingando com a água de vapor. Tá pingando aqui. Tem vapor aqui. Ah, porque aqui deve já estar quente pra caramba, né? A ponto de conseguir esquentar. É, tem uns canos aqui que estão muito quentes. Como é que tá a produção infinita de cerâmica? É, mais devagar do que eu queria. Se eu clicar aqui e botar canos de cerâmica. Será que eu tenho muitos? Tenho 13 mil. Já é um começo, né? Eu já poderia começar a modificar esses canos aqui, pelo menos. Hum. Começar a fazer isso. Por que não? Tem aqui cerâmica, prioridade 5. Não sei se na beiradinha vai dar, mas vamos tentar. Então tá, vem pra cá. Corre aqui, com o jogo travando mesmo porque tá tudo se mexendo. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou trazer até as pontes, que daí eu tenho uma marcação da até onde... Ih, já deu problema. Já acabei com a minha cerâmica, só nessa brincadeira aí. Meu Deus, vou precisar de uma infinidade de cerâmica se for isso. É, já acabei só nessa brincadeira aí. Bom, já pelo menos temos uma noção que eu realmente vou precisar de muita cerâmica. Eu vou colocar aqui... Ah, é que aqui tá com valores específicos, mas dá na mesma, né? Depois eu coloco infinito, caso eu chegue nesse ponto. Tá funcionando bem, vai. Tá voltando aqui... Só preciso colocar aqui como água. Água. Alguém tá vendo água? Cês tão, né? Eu que nunca vejo. Hum... Cobre ouro, aço, petróleo, água. O último, beleza. Agora... Agora é o seguinte. Isso daqui bloqueia o negócio depois de tanto tempo vendo água. Aqui tá 20 segundos. Eu vou colocar aqui assim, sei lá, 50. Se ficar por 50 segundos passando água, ele desliga lá. E funciona tudo do jeito que deveria. Por enquanto tá ali, ele tá contando. Deu 50 segundos, ele desligou. É isso, desligou? É, ele desligou. E aí não quebra. Mas, como eu quero ver as coisas funcionando, eu vou abrir aqui. E vamos já colocar a construção. Bom, isso daqui vai ter que sair. Desconstruir. Eu vou colocar aqui... Tubos. Ouro. É, não vai derreter aqui nunca. Nunca vai ficar tão frio. Poderia até fazer a graça de um zigue-zague aqui, ó. Não era necessário, mas... Eu garanto que eu esquento o vapor aqui. Pra ele não entrar, não ficar líquido no meio do processo de ficar girando. Tem uma coisa dando sentido? Tem a ponte. É, tem ponte pra caramba pra dar sentido pro vapor. Beleza. Não precisa se preocupar, não. Vamos lá. Desconstrói, desconstrói. Vai vazar o negócio. Poderia. Lembro bem essa válvula aqui. Ah, ele vai abrir o negócio de água mesmo não precisando, mas tanto faz. Vai ficar assim. Poderia não ter entrado esse também, essa... Essa bolinha de... Gás natural aqui, né? Era uma coisa que eu não gostaria, mas tudo bem. Pro dióxido de carbono também, é... Bom, tanto faz. Vai funcionar do jeito bom, eu acho. Vamos mandar recolher isso daqui, ó. Acho que não é legal deixar aí o material. Já dá uma prioridade alta pra... Ah, já tá com prioridade alta. Alguém deve tá vindo ali consertar. Foi? Foi assim. Hum. Por que você não tá construindo? Desativar... Cabo, não. Cano de líquidos. Tarefa de reparo. Nossa, mesmo assim o treco continua... Consegue funcionar, caramba. Tá alguma coisa quebrando pra cá? Ainda não, né? Naturalmente, talvez. Porque... Já tá muito quente. Hum, vamos lá, pessoal. Não me decepcionem, vai dar tudo certo. Venham aqui e façam isso. Deixa eu cuidar de alta. De alta aqui. Pra recolher isso. Já voltou a pingar a água ali. Por causa da falta de pressão. Vamos lá, gente. Acordem. Resolvam esse problema. Tem prioridade de nove, eu acho. Tudo. Travou. Beleza. Mas eu não vi no... Cabo condutivo. Cano, ué. Cano não tem produtivo, beleza. Agora vai ter o café da manhã. Eles dão essa andada à toa. Se não me mudar, esperar o café da manhã. Parece que vai estar muito produtivo logo no começo do dia. Talvez eu precisava colocar a planta aqui pra voltar a refrigerar. Vou colocar uma planta do frio aqui. Porque principalmente eu vou começar a ligar a sauna agora, né? Ali deve esquentar. Consertou, consertou. Pegou o treco. Vamos lá, galera. Peguem esse treco. É só carregar. Como é que tá os gases aqui? E essa visão? É, tem uns intrusos ali. Mas a bomba vai acabar puxando alguma hora ou outra pro ciclo aqui. Vai gerar um problema, na verdade. Mas daí eu coloco um filtro aqui pra jogar fora e sucesso. Se não passar vapor, a gente joga pra fora. Galera, coleta, em prioridade. Agora isso daqui, vai. Então, me testamos. Agora sim, ó. Encheu um total. Ah, tá, tá. Vamos terminar aqui que eu mostro funcionando de forma linda. Ah, você tá de brincadeira comigo. Focha sedimentar. Porque aqui talvez não tenha... Ah, não. Mas vocês tem onde levar. Lá em cima tem um monte de baú que pega rocha sedimentar. Todo um circuito pra... Pra lidar com essa rocha. Tem uma oportunidade de... Ah, não. Cê tá de brincadeira. Tá, rocha sedimentar. Aqui. Mineral bruto. Rocha. Sedimentar. A prioridade ali é 1, mas aqui é 9, galera. Tá faltando cerâmica. Beleza. Mas a prioridade daquela construção é tudo 5. Beleza, pegaram. Ah, aqui deve ter uma tonelada, sei lá. Não, só falta 400 gramas. É fácil de pegar. Pegou. Beleza. Agora eu vim aqui. Com isso daqui. Gostaria de fazer de cerâmica, mas já deu ruim. Vamos só procurar alguma coisa que não seja termo reativo. Termo reativo aqui também. Decoração 20. Aquecimento lento. Vamos pegar o granito. Parece que é uma opção melhor. A prioridade nova agora também. Constrói aqui e o sistema volta a funcionar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já vieram construir. Não precisei me preocupar com a prioridade máxima. Beleza. Pressão aqui. 6 quilos. Não, nossa, tem muito pouca água aqui. Por mais que é o suficiente para funcionar. Mas... Deixar 7 quilos mesmo? Não. Vamos colocar se tiver abaixo. 200. E pinga água aí. Eu prefiro que tenha bastante. Até porque... Ele chega a 200. Muito bem fácil. Só dá 20 mil quilos. Então, beleza. Vamos deixar assim. Falta energia. Caramba. Falta energia aqui. É, ó. Baterias no zero. Tá ligando, inclusive, a produção de energia a carvão. A álcool tá correndo. A... Petróleo também. Isso daqui tá fervendo. Eu achei que isso aqui ia começar a funcionar. Qual a temperatura tá passando? 21. Mas tá entrando a 35. Caramba. Ah, aqui tem muita água aqui, né? 53 quilos de água. Enfim, quando esquentar, vai funcionar bem. Hum... Beleza. O que tá faltando é ligar agora. Vamos aproveitar que o tempo tá parado. Cadê o circuito que liga? Esse daqui. Tem um temporizador. Não preciso mais do temporizador, porque eu vou ligar esse aqui direto. Vou colocar abaixo aqui. E beleza. Tá puxando, inclusive, o que não deveria. Já tá na hora de pensar num filtro, então. Mas, como isso daqui agora deve circular... Vamos acompanhar pra ver se circula mesmo. Essa velocidade máxima, tá? Ah, talvez isso daqui puxe também pela... Pela própria sauna e quebre lá, né? Resolveria o meu problema. Eu não precisaria colocar um filtro pra cuidar só disso, né? É mais ou menos... Ah, tão usando a sauna. Ah, que legal. Espero que isso dê um bônus de felicidade pra eles. Olha, dá pra usar dois e dá pra usar a sauna a cada intervalo. Legal. Produz muito calor. Ué, a vida dela tá caindo? Ah, a vida da sauna, porque... Tá passando gás que não deveria, né? Nesta ali, ó. Tá reabastecendo a sauna. É bastante vapor que precisa. Nossa, é um monte de vapor que precisa. Agora vai quebrar por causa disso aqui. Tudo bem. Melhor do que utilizar o filtro. Nossa! Ah, tá. Parou. Parou de usar. Aí vai descer aqui. Qual que é a temperatura desse vapor? 106. É, ele esfria bastante. Talvez isso seriam outros canos legais pra eu colocar de cerâmica, né? Que ele não perde a temperatura. Tá subindo a 127. Tá vindo a 104 agora. Mas chega aqui, que é o que importa, ó. 103. E aqui, agora ele vai parar a bomba por pressão. 112. 114. 119. É que, querendo ou não, eu acho que isso daqui vai sim ser útil pra poder manter a temperatura do vapor um pouco estável, né? O problema é, não tô utilizando cerâmica e parte da temperatura dessa sala agora eu tô distribuindo pela base por esses canos. Tanto que aqui já tá quente, ó. Porém, vou passar tudo por cerâmica e eu acho que vai ficar legal e vai funcionar bem melhor. Agora, quantos minutos de episódio? 18. Quanto que a gente tem de ouro? 9. 9 mil. Vai ter que ser desse mineral mesmo porque o vulcão nos dá já polido e, querendo ou não, não tem muito ouro. Podia transformar esse minério de ferro, que é 12 mil, uma quantidade bem grande. também fazer refinar ele pra ajudar a puxar a energia aqui pra cima. Como é que tá aqui? Tá dormente? Próxima dor em mês em sete ciclos. Então, por enquanto, ele tá nos dando ouro. Um detalhe, eu descobri que eu decidi que aqui é um ótimo lugar pra colocar nossa refinaria de vidro mais pra frente, puxando pra cá e pingando. Poderia já colocar os painéis solares aqui? Poderia pegar os painéis solares aqui e alimentar esse sistema pra bateria durar um pouco mais. E utilizar esse próprio gerador de carvão pra abrir essa porta. Quanto que a gente precisa pra essa porta abrir? Hum... Energias. Energia. 120, 120... É bastante coisa pra funcionar, né? Hum... Cada painel solar produz... 300 e pouco. Mas... Eu preciso de vidro. O bloco eu posso usar diamante, mas o painel solar eu preciso de vidro. Então vai ser agora. Nós vamos produzir vidro aqui em cima. Não quero nem saber. Refinaria. Forja de vidro. Quanto você puxa de energia? 1.2... 1.2... Caramba. Tá, eu acho que pela primeira vez eu tenho que fazer um banco de bateria pra aguentar isso daqui, porque... Porque a... Um gerador a carvão não vai manter isso aqui nem ferrando. Mas é um gerador a carvão e duas baterias, né? E uma bateria. Se eu colocar duas baterias dessa, é o equivalente a uma... Não, não. Duas baterias dessa... Sim, duas dessa é o mesmo que uma bateria grande. Hum... Tá, eu não tenho certeza do que eu vou fazer, não. Vamos começar colocando a forja num cantinho. Vem cá, refinaria, forja de vidro. Faça... Não tão fazendo mais cerâmica? Que sacanagem. Hum... Vamos pegar de... Granito. De granito mesmo. Vamos colocar aqui pra ter um espaço. E beleza. Vamos pegar fios. Esses fios aqui. De... Ouro? Vamos de ouro. Até aqui. É, eu não sei se vai dar certo não, hein? Mas vamos lá, vamos tentar. Aqui... Ah, tá. Eu não tenho cerâmica aqui. Toda a cerâmica que tá sendo produzida é pros canos que eu coloquei lá embaixo. Eu não quero mudar isso porque eu coloquei exatamente até a medida do... Da primeira ponte, né? Ainda tá faltando cano pra caramba. Porém, isso daqui está com uma prioridade baixa. É, mas eu não vou forçar trabalho pra eles porque aí ainda bem não vai funcionar direito. Vamos usar então um cano de... Cano diabático de qualquer coisa lá em cima também. Não é o ideal, como a gente acabou de ver, mas pelo menos lá é momentâneo, né? Eu vou utilizar às vezes pra fazer um pouquinho de vidro. Nos outros lugares é pior. Vou colocar uma ponte de líquidos. Eu vou aproveitar esse cano que eu utilizei pra... Colocar água. Que a propósito vai ficar aqui caso eu queira aumentar a água. Pra colocar o vidro lá. Continuo não sabendo se o vidro vai sair, tipo, em blocos quando... É... Quando ficar... Quando cair aqui. Não sei se vai formar um bloco de vidro. Ou então, tipo, sei lá, gotas. Mas isso daqui consegue pegar e jogar pra fora. Então, sucesso. O cano podia só estar no sentido certo, né? Ia ficar bem mais... Mais fácil. Cano. Entra ali, sai ali. Pronto, agora tá no sentido certo. Hum... Beleza. Beleza. Temos aço aqui em cima. Caramba, o que esse aço tá fazendo aí? Vamos colocar outra bateria. Tô achando que aquela ali não vai aguentar. Hum... Você guarda... 10 quilojoules. Você... 20 quilojoules. Que é o mesmo. Essa aqui... Guarda 40, né? Então, dois desse é igual a uma desse. Vou colocar uma desse daqui só pra dar uma carga boa. Eu acho que vai dar conta de manter. Tem aquele problema se ligar. Os dois vai quebrar o fio. Porque isso daqui puxa uma energia... Complicada. Detalhe. A mineradora aqui nem tá sendo útil, né? O ouro, quando tá se solidificando, ele já cai em pequenos pedaços, né? De bloquinhos refinados. Não é? Não vira um bloco de ouro. Como eu esperava, na verdade. Eu achei que ia fazer um bloco parecido com o que faz o rebolito. Ia ficar aqui. Não fica. Interessante. Tá. Ouro. Ouro. Rochas estranhas. Você... Vai produzir vidro, mas o canto tem que estar pronto. Com certeza que não vai dar ruim. As escadas talvez quebrem, mas não são mais necessárias. A temperatura aqui dentro. Tá em 180 graus. Meu Deus. É... A água... Não diria que o problema é a água. O problema é esse cano. Não tá sendo suficiente pra refrigerar. Talvez eu precisasse... Eu precisava de um outro gás. Onde conseguisse refrigerar um pouco menor. Mas que ele tá chegando aqui a 20... A 20 graus Celsius? Não, não, não. Tô vendo a temperatura errada. Tá chegando a 110 e saindo a 180. É, não sei. Se eu fazesse isso daqui maior, talvez... Não, ia dar na mesma. Precisaria de uma coisa melhor pra passar. Talvez um líquido. Mas o líquido... Não, o líquido ia aguentar bem. Nossa, o líquido ia aguentar bem. Eu tava com medo do... Do gás, do líquido evaporar. Mas, por exemplo, com a água aqui... Ela mantém... Caramba. Tá, como a água tá aqui... Condensando... É, guardando esse calor pra mim. Não deixando, tipo, por exemplo, chegar a 2 mil graus Celsius aqui em cima. É... Eu poderia tá passando o petróleo aqui. E ele ia conseguir transportar esse calor. Toda essa temperatura. De uma forma muito melhor que o hidrogênio. Que, apesar de não ter uma temperatura de fusão, né? Já está no seu estado gasoso. Não transporta tão bem, porque ele não consegue armazenar tanta energia. Caramba, que vacilo. Talvez, quando esse vulcão ficar adormente daqui a alguns ciclos... Ele demora muito. Hidrativo. 45 ciclos. Eu vou ter, tipo, uns 100 ciclos, eu acho, pra mexer. Talvez, no meio desses 100 ciclos, a gente mude esse sistema de hidrogênio pra petróleo. Já com uma reserva grande de... Como é que fala? Cerâmica pra trabalhar nisso. Mas espera aí, porque agora nós vamos encerrar esse episódio com alguns vidros. Vamos fazer uns 10, sei lá. Só faço. Vou colocar até aqui pro 10 de 9. Eu quero ver isso agora. Tô com medo, mas eu vou ver isso agora. É que ele não é pra tá nada ligado mesmo, não. Na verdade, é assim. Nossa, eu só preciso disso? Será que isso vai funcionar? É que tem todos os sisteminhas pra encher as duas, mas e se eu colocar... Ligado direto aqui. Acho que funciona, porque... Tá, ó. 90, 50. 90. 50. E aí eu acho que elas vão ficar meio que igualadas, hein. Não vai ser o melhor da automação, mas acho que vai igual armazenar todas as energias. Pelo menos as duas devem parar em 90. E tá. Beleza. Durmam. Durmam é o que a gente vai fazer graça aqui depois. Como é que tá a temperatura da base? Quente aqui. Muito quente aqui. Tá certo. Aqui tá meio quente, mas o espaço é frio. Beleza, beleza. Ih, tá esquentando bastante, ó. Cada vez mais. Nossa, e aqui já deu problema. Ih, tá quebrando. Poxa, eu jurei que ia dar certo a brincadeira. É aparentemente o vapor. Às vezes, baixa da temperatura, né. 113, 102. Sempre em movimento, porque a ideia é essa. 102, 102, 102, 102. Se baixar de 100 é um problema. Quanto é que o outro tá chegando aqui, ó. 100. O que é o que? Conteúdo vapor. Esse aqui não é vapor, não. Esse aqui já tá líquido. Ou não. Tá, ó. Uma cara diferente. 101. Hum. 102, 101. É, tem a possibilidade de quebra mesmo. Vamos olhar aqui pra baixo. Mas só aquela quebra. Não, já quebrou aqui também. Hum. É, talvez, se fosse de cerâmica, mas aparentemente não tá sendo a melhor das ideias, não. Aqui, ó. Ele tá entrando a 90 e poucos. Ele tá perdendo muita temperatura pra fora. Ih, ó lá, ó. Já deu ruim em todo lugar. Tá. Não deu certo. Um dia eu vou aprender. Provavelmente, se com os canos de cerâmica funcionem melhor. Mas desliga isso daqui. É, já desliguei. Agora deixa eles usarem todo o resto do vapor ou então ele quebrar tudo que der pra quebrar. Ai, meu Deus. Eu perdi. Eles usaram a forja e eu não vi. Ah, beleza. Dá pra ver. Na primeira vez estão usando ou não? Na primeira vez estão usando, eu acho. Então tá. Então não perdemos nada. Vamos deixar no negócio de líquidos. Porque é o que... Ah, vidro. Nós temos vidro. Eu quero ficar limpingando aqui. É o vidro? Ah, limpingando o bloquinho também, ó. Caramba, que treco legal. Mas eu imagino que esse treco jogou o vidro muito quente aqui fora. Ah, muito quente sim. 300. 300 graus. Nossa senhora, é muito quente. Mas, assim. Tá do estado sólido, né? Vamos pensar pro lado positivo. Isso aqui é o que? É de cerâmica? Vou quebrar as coisas aqui? Não sei. Poderia deixar uma poça d'água aqui. Pelo menos ele cairia numa poça d'água, né? Sei lá. O negócio tá quente aqui. A gente acabou de passar o vidro derretido. Mas, beleza. Funciona. Deixa eu ver se eu consigo já colocar a ordem aqui. Não. Não tem o suficiente. Mas eu já tenho agora desbloqueado o vidro. Produz 380 watts. É interessante. Tem temperatura de sobreaquecimento. Bacana. Enquanto é que cada bloquinho transparente tem meu bloco de janela. 100. E o... O diamante dá o que? Decoração. Temperatura de sobreaquecimento. Alto condutividade térmica. Não sei se isso é bom ou não pra utilizar como chão do... Esse chão que vai ser transparente aqui, né? E descobrir no futuro. Com tentativas e erros. Como eu disse, tudo novo pra mim nessa parte também. Tá acabando com a energia. Mas, pessoal. Vou encerrar esse episódio por aqui. Se gostou, deixa seu like. É muito importante. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.